Música Quem está assistindo a FIPAM, o que faz a Mavalério? Quanto tempo trabalha no setor com a panificação e confeitaria? Quanto tempo expõe também na FIPAM? A Mavalério está há 44 anos no mercado. É uma empresa fabricante de confeitos. É a maior fabricante de confeitos da América Latina. E também tem a linha de coberturas de chocolate, de cremes, de pós para sobremesa, para atender o mercado de panificação e food service. E a Mavalério já faz bastante tempo, exatamente os anos eu não me lembro, porque eu estou há 6 anos na empresa, mas já faz muito tempo que ela participa da FIPAM. Pelo menos uns 10 anos já faz. Então já há um bom tempo prestigiando a FIPAM com a presença. Bom, o Muinho Santa Clara que também está aqui presente, se quiser falar um pouco sobre a empresa. Hoje as novidades, que trouxe muitas novidades, trouxe para a FIPAM? Sim, temos aí lançamento de fibra termotratada, farelo de trigo, né? E uma farinha para pão de hot dog e hambúrguer. É o nosso lançamento atual. O Muinho Santa Clara é uma indústria moageira de trigo. Está em referência no mercado pela qualidade de suas farinhas, da Farinha 101 e Farinha Santa Clara. Perfeito. Meu nome é Rafael, eu trabalho na empresa Perfecta Curitiba, empresa que fabrica máquinas e equipamentos para panificação em geral, né? Desde a linha de maceiras, misturadores e também linha de fornos. A empresa já tem 40 anos de mercado, né? E recentemente ela foi adquirida por um grupo americano chamado ITW, né? Então hoje nós estamos aí nessa perspectiva de novos ares, né? Com a nova direção e também a gente é reconhecido no mercado pela durabilidade e robustez dos equipamentos, né? Perfeito. Bom, gente, a gente sabe que o Brasil ele está se preparando, o governo está incentivando a construção dos estágios, né? Mas a gente quer saber por trás de tudo isso, né? Como é que as empresas estão se preparando para lidar com esses grandes eventos? E o que a gente, o panificador, pode aprender também com as empresas? Queria saber se você pode nos falar algumas inovações, algumas coisas que estão sendo criadas já pensando nos grandes eventos. Bom, a Mavalério aqui na FIPAM, ela está lançando agora o algodão doce, sabor tutti-frutti. Ele é verde e amarelo, que é exatamente para a Copa do Mundo e depois para as Olimpíadas também. Então como a Mavalério, ela está no mercado de festas, em geral, bufês, de festas em casa, em festas de casamento, em vários tipos de festas, festas temáticas. Então o propósito da Mavalério é realmente criar produtos para esses fins. Então o algodão doce vem agregar nossa linha de confeitos para festas temáticas. E hoje a Mavalério, ela tem granulado, colorido, verde e amarelo, em pacotes diferentes. Então as pessoas, tem azul também, tem o branco e as pessoas podem fazer os docinhos temáticos. Tem também o açúcar colorido. O açúcar colorido também tem várias cores, que também dá para fazer os docinhos temáticos. E aí vai para toda a extensão do segmento. Então as padarias também podem propor doces temáticos para a Copa, para festas, bolos temáticos. E é assim que a Mavalério está investindo agora. Nesse produto que já é um sucesso, hoje ele é fabricado lá na empresa. Ele tem um processo de fabricação bem exclusivo, bem definido, tem todo um procedimento para ser feito, para ele ficar conservado por um ano dentro desse pote. Muito bacana. E esse produto, ele pode ser usado numa decoração? Que tipo de produto ele pode ser agregado? Então, nas padarias, ele pode ser vendido no próprio check-out das padarias. Ele pode ser servido também como lembrancinha de festas. Então a criança faz o aniversário e no final o buffet entrega como uma lembrancinha de festas. A própria pessoa em casa também faz isso. E nas padarias tem até algumas receitas que as pessoas têm usado algodão doce. Só que como ele fica um tempinho, depois que ele fica fora, ele já umedece. Então o ideal é que eu utilize mesmo ele no momento da festa, no momento da decoração e tudo mais. Mas o pessoal tem usado bastante para fazer as festas temáticas. É que esse é lançamento da Copa do Mundo. Mas já tem o tutti-frutti na cor rosa e tem o azul que é o sabor uva. Que é para menino e para menina, para fazer festas temáticas também. E na padaria é uma grande guloseima, para ser vendido juntos com os docinhos, e os brigadeiros e tudo mais para agregar uma festa. Perfeito. Nossa, a Simone trouxe para a gente um exemplo de um produto exclusivo já pensando na preparação da Copa. Mas eu queria saber, na opinião de vocês, quais são os desafios que as empresas hoje enfrentam? Elas têm essa constante atualização de tentar trazer sempre inovação à frente, para que o planificador possa depois também lançar. Então qual é o desafio que vocês enfrentam hoje nas empresas para tentar trazer sempre algo novo à frente para o planificador? Pode falar. Bom, a Mavalério tem uma equipe hoje que atende os distribuidores de padarias. Então nós temos um canal de atendimento à padaria. E às vezes nós fazemos pesquisas com os próprios planificadores. Nós saímos para o mercado para sentir a necessidade deles. Exatamente daquela pessoa que está lá fazendo o doce, fazendo a receita, para conversar com ele e para ver qual é a dificuldade. E nós sentimos hoje que a maior preocupação e a maior necessidade das padarias é a procura por produtos práticos e que dêem um bom resultado sempre. Então é a padronização das receitas. A Mavalério criou então os pós de sobremesa, que é exatamente, ela substitui, por exemplo, a fruta limão. Então em vez de espremer para fazer a torta de limão, a Mavalério tem o pó de limão, que já é pronto. Então evita o problema de safra, evita o problema de fora de padrão, porque é tudo igual e facilita bastante a vida da pessoa, porque não precisa espremer o limão, não precisa lavar e tudo mais. E também nessa linha, atendendo a essa praticidade, foi criado também o pó de maracujá, que tem o mesmo objetivo, e o pó de morango, com semente de morango. Porque hoje, qual é a necessidade? Que seja mais próximo da fruta. E o morango, ele tem a sementinha que todo mundo fala. E para não ficar artificial, a Mavalério fez com a polpa da fruta, exatamente, e também com a sementinha. Então a Mavalério tem buscado conversar com os padeiros através dos nossos distribuidores, dos nossos clientes, fazer cursos técnicos para eles, mostrando a aplicação de produto, mostrando a praticidade, novas sugestões de receitas, e promovendo, assim, uma boa disposição na prateleira das padarias. Perfeito. Bom, falando em conversar diretamente com o panificador, o senhor Antônio, que também é um panificador, está aqui presente, pode nos falar se ele sente isso, essa interação das empresas, de querer saber o que se passa dentro da padaria, para tentar ajudar a trazer sempre inovação, a pensar sempre em uma novidade para os seus clientes? As empresas desenvolvem sempre novidades para as padarias, isso daí é normal. Tanto na linha de chocolate, quanto na linha de pré-mistura, o caso do Moísio Santa Clara, agora que está desenvolvendo uma farinha para hambúrguer e hot dog. Maquinário mais moderno, agora com a NR12, tivemos que nos adaptar, estamos tendo que nos adaptar. e o importante é a interação, mas mesmo assim, muitas vezes, o fabricante, como o caso da Mavalério, que ele usa distribuidores para chegar até a padaria, esse canal se torna um pouco mais longo. O importante seria em empresas como a Mavalério, que elas estivessem participando junto com o nosso DPC. Porque participando com o nosso DPC, seria muito mais fácil chegar até as padarias. O nosso DPC, ele tem 56 cursos em desenvolvimento, desde curso de produtos, a curso de higiene, manipulação, curso de gerente, curso técnico, tábua de frios, mesa, decoração de bolos. Então, seria importante que as empresas fossem até o IDPC, porque aí o canal seria muito melhor nas padarias. Hoje, você tem, por exemplo, a Mavalério distribuída pela Aromar, pela Festipan, Sorvepan. Então, eles têm técnicos que vão até as padarias fazendo demonstração dos produtos. Agenda, eles dão esse suporte para a gente. E, nesse suporte, acaba usando o produto da Mavalério e o produto de outras empresas fabricantes. Mas o canal melhor para qualquer empresa se comunicar com o nosso bonificador seria através do IDPC. Bom, falando em IDPC, nós estamos ouvindo aqui uma gritaria, mas não é nada mais, nada menos que a equipe técnica do IDPC que está dando aulas, shows aqui na FIPAN, num estande aqui atrás. Então, as pessoas estão super animadas acompanhando a aula, show. E é muito importante o senhor Antônio falar sobre o IDPC, que eles tentam sempre trazer a qualidade, inovação, treinamento para os panificadores, para os profissionais que trabalham no setor. E a gente vai falar também da qualidade do atendimento da mão de obra, que é fundamental também, né? Para poder servir os turistas da Copa. A gente tem que também entender a qualidade do trabalho das padarias, né? E os serviços, os exemplos também das empresas que desenvolvem as matérias-primas e que já tem um sistema de qualidade também pode servir de exemplo para as panificadoras, para os profissionais, né? Tá certo. É, o treinamento hoje é o essencial para a divulgação dos produtos e para facilitar realmente as receitas. Porque os produtos, eles são, eles exigem um treinamento para melhor aplicação, para melhor rendimento e para tudo isso. Eu concordo com o senhor Antônio. Obrigada. A Mavalério está sempre disposta a estar nesse mercado de padaria e vamos ver o que a gente pode fazer esse ano e durante o ano que vem também com o IDPC. Seria muito importante para o nosso sindicato, para o IDPC e seria importante para as padarias. Claro, com certeza. O IDPC está comemorando agora 10 anos, lançamos, estamos lançando um livro da história do IDPC, um livro de receitas que são desenvolvidas dentro do IDPC e justamente as empresas parceiras é que nos fornecem a matéria-prima e nos ensinam também alguma coisa. Porque nós temos técnicos dentro do IDPC os quais envolvem receita, mas sempre a gente absorve alguma coisa de fora. Seria importante essa parceria para o setor como um todo. Sim, claro. Vamos pensar, sim. Bom, falando agora um pouco de equipamentos, de maquinários, a gente sabe que as empresas elas se esforçam a cada vez mais em trazer produtos de qualidade. Mas você sente que os panificadores eles estão vindo a FIPAM em busca de inovações também, já pensando em se preparar para a Copa, para os grandes eventos? Exatamente. A gente tem notado nos últimos tempos já que o próprio panificador, tanto o operador, o cara que põe a mão na massa mesmo, tanto como o empresário, o empregador, ele tem se buscado muita qualificação, até mesmo na parte do atendimento. Acredito que isso vai ser um dos grandes diferenciais na Copa do Mundo e também nas Olimpíadas, porque uma grande barreira que a gente ainda tem um curto prazo para resolver é a questão da língua. Então, isso vai ser, acredito que um complicador ou um facilitador, dependendo de como o empregador estiver preparando a sua equipe para o entendimento e o atendimento dos clientes. Sem dúvida. Bom, ela que estava me falando aqui que lá no Moinho Santa Clara tem um departamento da qualidade. E a gente estava falando assim, que o panificador, ele tem que investir em produtos 100% qualidade, ele tem que dar total prioridade à qualidade, né? Afinal, os turistas que vierem de outros países têm que ter aquela primeira impressão e a primeira impressão tem que ser a da qualidade, né? Você pode falar um pouco como que vocês desenvolvem esse sistema de qualidade? Sim, eu acho que as padarias precisam de produto de facilidade de manuseio e que os moinhos tenham técnicos qualificados para poder atender as padarias. O Moinho Santa Clara tem uma equipe de técnico onde vão as padarias para treinamentos, para ajudar os panificadores. E eu acho que com a vinda da Copa, das Olimpíadas, precisam, eu acho que as pessoas esperam, tá? Produtos de grande qualidade, de porções menores, de fácil acesso também, né? E as panificadoras, é organização, é qualidade para os consumidores, é organização, limpeza, eu acho que vem primeiro o plano para poder ter um produto de sucesso. Certo. Bom, o senhor Antônio também falou aqui da questão das parcerias, né? Eu acho que o panificador, ele não pode pensar em querer crescer sozinho, ele precisa desse apoio das empresas, as empresas precisam ouvir os panificadores. Então, formar parcerias, seria um primeiro passo também para as padarias inovarem e se prepararem para a Copa do Mundo? Vocês acreditam que a parceria, formar parcerias, é um primeiro passo, é importante? É um passo importante toda a parceria para o setor. Agora, eu costumo dizer, sobre o que você falou de padaria de qualidade, que hoje, a história da padaria é uma história muito bonita, engraçada, porque a primeira loja de conveniência que existiu foi a padaria. Hoje, o pessoal tem loja de conveniência, a conveniência do posto, mas vocês se recordam, desde quando nós éramos bem pequenos, eu, há mais tempo que vocês, você ia na padaria buscar uma massa de tomate, de extrato, a gente chamava de massa de tomate, ia buscar um macarrão nas padarias, teve até uma interação muito grande, a padaria sempre foi a primeira loja de conveniência do Brasil, que a padaria, pelo horário que ela faz, até nós tivemos aí uma campanha uns 18 anos atrás, numa revista muito importante, que dizia o seguinte, mostrava a foto de uma padaria à noite, uma padaria de quatro portas, com três portas fechadas e uma porta abrindo, e uma pergunta, essa panificadora está abrindo ou ela está fechando? Então você veja bem, uma padaria, hoje, reduzimos um pouco o horário, mas as padarias trabalham normalmente às cinco até às 23 horas, afora as padarias que funcionam 24 horas, então hoje, uma foto dessa, você não consegue perceber se o estabelecimento está abrindo ou se está fechando, então quer dizer, que é um estabelecimento que além de tudo, ele está sempre pronto a atender o cliente, hoje as padarias nossas se modernizaram bastante, hoje nós estamos entre as melhores padarias do mundo, estamos sendo copiados, porque com o advento do ingresso do mercado vendendo pão, nós tivemos que mudar o nosso sistema, então hoje você pega uma padaria, ela começa com o pão, o café da manhã, o buffet de café da manhã, algumas padarias, maravilhoso, algumas padarias servem almoço por quilo, outras servem o sistema lacarte, chá da tarde, sopa à noite, está certo? É um happy hour à tarde, algumas fazem, então você, hoje a padaria, ela está sendo um canal importante para a sociedade, que a sociedade hoje ela está cada vez mais se alimentando fora, então a padaria tem absorvido essa parte dessa clientela, mudou seus hábitos, agora sobre qualidade, vocês vejam bem, nossa qualidade ela tem se superado muito, por exemplo, você pega um croissant, o croissant ele foi inventado na França, o francês inventou o croissant, mas o croissant francês é um croissant normal, o croissant recheado foi feito pelo brasileiro, então nós temos a nossa capacidade de pegarmos e mudarmos os produtos, inovarmos, nossa qualidade realmente ela está entre as melhores do mundo, está aqui hoje, nós temos a nossa feira, que você vê tipo de bolos, os confeitos, os pães especiais que são feitos, mesmo no estande do sindicato você vê a variedade de pães, hoje uma panificadora ela tem em torno de 200 a 400 tipos de pães, depende da panificadora, de média para grande, ou até uma panificadora por pequena que seja, a linha dela é muito grande, sobre qualidade e higiene como você falou, nós hoje temos o que? A nossa Anvisa, ela é, se não for a primeira, está entre as primeiras do mundo em relação à higiene, então nós somos bem fiscalizados, e como eu disse, nós temos cursos que nós fazemos de higiene e manipulação, e um curso de responsável técnico, nas quais as padarias se requalificam sobre isso, outro detalhe importante, que o sindicato mantém nutricionistas à disposição dos nossos associados, você agenda, o nutricionista vai fazer uma visita na sua empresa, vai detectar o problema que está existindo, vai te dar uma cartilha de boas práticas, algumas padarias já são obrigadas a ter nutricionistas, já tem, as que não tem pode socorrer do sindicato, então eu acredito que o nosso setor está bem preparado nesse ponto, sobre a Copa do Mundo, é muito importante, Copa do Mundo para vocês terem uma ideia, nós lançamos o embrião, o departamento de marketing do sindicato, ele criou um embrião de pães de metro, com os países que vieram na Copa do Mundo, então isso é uma coisa que nós já fizemos antes, e isso daqui nós lançamos acho que oito países só, então ele é um pão de metro, por exemplo, da Itália, então ele é feito com queijo, é uma coisa típica do país, e ele vai ser ampliado maior agora para a Copa do Mundo, isso estão feitos bandeiras, bandeirinhas pequenas, mandados para as padarias, a receita de todos esses pães de metros estão indo para as padarias, quer dizer, nesse aspecto nós já estamos pensando um ano antes, já pensamos, já lançamos o embrião, e algumas outras coisas que nós temos que fazer, por exemplo, orientar as padarias mais no centro, perto de hotéis, onde vão ficar os nossos visitantes, um cardápio duplo, pelo menos com inglês, nós estamos tentando uma parceria com alguma empresa de língua, já disse isso aqui anteriormente na segunda-feira, para ver se nós consigamos fazer com que nós façamos um breve um breve curso pelo menos de linguística para que o nosso balconista pelo menos saiba proporcionar um atendimento básico para o turista. Bom dia, boa tarde, pois não, sim senhor, não senhor, aquelas coisas básicas que nós temos que saber oferecer o cardápio, pelo menos uma conversação simples, é uma coisa também que nós estamos pensando em fazer, estamos procurando parceria para isso, para que nós consigamos pelo menos pegar aí dois, três balconistas de cada padaria dessas que estão em torno desses hotéis, para que eles consigam ter um idioma a mais, ou pelo menos uma conversação simples, que você veja bem, quando você vai lá fora a gente sabe que a gente sofre, né, por não falar o idioma, e eu passo que se você domina um idioma você já fica realmente em casa, não que um curso de seis, oito meses que nós pretendemos usar vai fazer com que ninguém fale o inglês, por exemplo, que é o idioma mais falado, mas ao menos vai procurar dar uma comunicação melhor, e fora os produtos característicos nossos, né, porque muitas pessoas falam, não, porque o cardápio tem que ser um cardápio, por exemplo, que o português goste, que o italiano goste, que o americano goste, não, eles gostam da nossa culinária, qualquer europeu que vem para o Brasil aqui, ou americano, ele vai numa churrascaria nossa, ele fica atônito, porque ele não vê tanta variedade de comida quanto nós temos aqui, suco, por exemplo, lá fora só em suco em lata, ou em tetapraque, que no Brasil, suco natural, você não vê lá fora, você só vê aqui, então nós temos pelas nossas condições, pelas nossas regiões, explorarmos o açaí, os sucos da terra nosso no caju, coisas que realmente vão fazer com que nós consigamos atendê-los muito bem. Perfeito, nossa, o senhor deu um panorama muito legal, muito bacana do mercado, né, de uma visão geral do panificador, como é que vocês estão vendo isso, e essa parceria do Sampapão também, de trazer as inovações, de se preocupar em trazer lanches com sabores, né, de cada país, isso é muito, muito importante. Agora, o evento da Copa de 2014, ele vai acontecer muito próximo da época da FIPAM, de 2014. E eu queria saber se vocês acham que isso vai, de alguma maneira, vai trazer mais, visitantes para a feira, vocês já estão criando alguma expectativa, pensando nisso, né, em termos de FIPAM, isso vai mudar o sistema de vocês, da empresa, vocês já estão pensando em alguma coisa nesse público, nesse turista, nesse potencial, que vão vir visitar a feira também? Eu acredito que sim, é o que nós esperamos, que tanto a FIPAM atraia as pessoas também para a Copa, quanto a Copa atraia o pessoal para a FIPAM. Eu acho que isso é bastante interessante o nosso departamento de comércio exterior, divulgar com o nosso cliente e informar para ele, né, que a FIPAM vai ser próxima da Copa e tudo mais, para ver o que nós conseguimos de trazer de público do exterior, aproveitando a vinda para a Copa ou vice-versa. Então, espero que seja assim, que traga bastante cliente para nós de fora, sim. Espero que sim. vocês querem fazer algum comentário sobre isso, o que vocês acham? Eu acredito que o público vai ser muito maior, então eu acho que a estrutura deve ser maior para suportar e comportar, né, o público que vai vir. A diversidade, né, mostrando para eles que aqui tem diversidade, produtos novos. Eu acredito também que vai ter uma visitação maior, né, por parte de pessoas que venham visitar o evento e também desenvolver negócios, né, com as empresas brasileiras. Perfeito. Bom, a gente está falando muito também das empresas, mas vamos falar também por parte do governo. Vocês, como empresas, né, vocês sentem que falta algum incentivo por parte do governo para que vocês pudessem desenvolver alguma ideia, pudessem ampliar um serviço, um sistema, pensando também o potencial desses turistas? Como que vocês veem isso? O que o governo acha que ele incentiva? É, o governo, ele tem incentivado a parte de turismo para trazer o público para o Brasil, com a estrutura dos estádios e tudo mais. Quanto à empresa, eu acredito que vai ficar tudo do jeito que já está. É, não é em relação, né, porque nós vamos ter um evento desse porte que vai mudar alguma coisa em termos de incentivos para as empresas. Alguns estados têm feito alguns incentivos, mas são pontuais e, assim, não tem a ver com o evento Copa do Mundo. Eu acredito que vai ter bastante incentivo mesmo para o pessoal de turismo, pessoal de turismo e comércio, comércio e turismo. Para a indústria, eu acredito que vai ficar do jeito que já está. Perfeito. Vocês podem falar sobre isso. Algum incentivo com relação ao governo? Você acha que eles poderiam incentivar mais as empresas que precisam, às vezes, adquirir um equipamento novo e não tem investimento, abrir uma frente para que as empresas possam crescer e atender essa demanda de turistas? No caso da nossa empresa, a gente acreditaria no ramo que a gente atua, como ele explicou antes ali, a gente está vivendo mudanças nos equipamentos em relação à segurança. Então, a gente tem uma NR12 vigente, revisada e a gente observa muito que está tendo fiscalização por parte dos órgãos para que sejam trocados equipamentos, mas uma contrapartida do governo, uma linha de crédito para facilitar essa troca, a gente seria bem-vindo, acredito, para todo o setor. Perfeito. Sr. Doutorio? Eu não ouvi bem o que você falou, mas nós temos o cartão BNDES, que muitos equipamentos compram pelo cartão BNDES e existe o projeto. Só que o cartão BNDES ele é mais fácil a panificadora conseguir. O projeto está muito difícil porque o governo ele exige que você dê uma garantia superior ao investimento que você vai fazer. Então você pega um empresário pequeno, ele vai gastar um dinheiro para reformar a sua panificadora, sua padaria, por exemplo. Se ele vai gastar 600, 700 mil reais para fazer uma reforma no seu estabelecimento, ele tem que dar uma garantia de 800 mil reais de algum imóvel para o governo. Ao passo que quando você pega outros financiamentos do BNDES para outras empresas, o próprio negócio garante. Haja visto que nós temos que dar risada num caso antigo do ranário do Jader Barbalho. Ele comprou uma terra, ia fazer um ranário, pegou um dinheiro para o BNDES, não fez ranário coisa nenhuma, ia garantir a terra. Nós não. Então você veja bem, o governo dá o incentivo, mas ao mesmo tempo ele não acredita no pequeno empreendedor. Não dá um voto de confiança para o pequeno empreendedor. Porque o pequeno empreendedor, você pega uma panificadora que tem 20 funcionários, 25, com uma reforma, ela vai aumentar em 40% a 50% o número de funcionários. E uma panificadora, você veja bem, nós pagamos mesmo imposto com uma Volkswagen, com uma Ford, com a GM. E nosso juros é mais caro, nosso incentivo existe, o cartão BNDES é mais fácil você conseguir, mas ele é limitado, é um valor pequeno. Agora, quando você parte para o projeto que é um financiamento maior, você esbarra nisso daí, você esbarra nos para-choques e nos trâmites legais do governo. E sem contar que para você fazer um projeto demora, para você fazer um projeto normalmente você tem que contratar uma empresa de consultoria que cobra de 5% a 10% para fazê-lo, ao passo que ninguém vai fazer isso. Então procura fazer o projeto, aí a coisa emperra, demora, começa a verificar a sua vida, do teu pai, do teu avô, do teu bisavô, quer dizer, o foco seu, que é o seu negócio, eles esquecem. Esquecem o que a empresa vai fazer, o que a empresa vai progredir, o que a empresa vai trazer de recursos para a sociedade. Nós sabemos que o BNDES tem dinheiro sobrando. Nós sabemos que sobra dinheiro todo ano no SEBRAE. O SEBRAE tem uma parceria, inclusive, conosco para levar o seu consultor até o estabelecimento para ajudar a gerir, porque vocês vejam bem, de cada 10 empresas que são abertas, no período de 2 anos fecham 7. Ainda continua esse problema sério. Então eu acho que o governo está investindo pouco no setor. E outro detalhe, nós estamos aí com a lei geral do comércio, está para sair. de um deputado da nossa base, que é o relator dessa lei, que é o deputado Vicente Cândido, e junto com o Arnaldo Faredes Sá, que é outro deputado ligado ao nosso setor, estão fazendo essa lei geral da pequena empresa. Foi criada uma coisa muito importante por esse governo, mas o ministério, já temos bastante, mas foi criado o ministério das micro e pequenas empresas, mas até agora não vimos nada. Porque hoje a pequena e micro empresa representa 90% da mão de obra do país. E o governo está querendo olhar para isso, mas parece que não está olhando com bons olhos. Deveria abrir o capital de uma forma mais simples, com que nós garantíssemos esse financiamento com o nosso próprio negócio, porque você coloca a sua vida na sua empresa. Você pega um panificador hoje, ele passa 12, 14, 16 horas na sua panificadora, 28, 30 dias por mês, uma folga, duas ele pega, ele está todo dia trabalhando, num comércio que você veja bem, abre às 5, fecha à meia-noite, alguns não fecham, então a sua vida está ali dentro. Você trabalha muito mais que qualquer funcionário seu. Porque você trabalha, você pensa, você compra, você paga e o governo e o governo fica, acho que, tolhendo com que nós cresçamos realmente nesse setor. Teríamos que ter um financiamento do projeto com a garantia do nosso próprio negócio, como é feito com outras empresas. Sem dúvida, é um setor que realmente precisa de incentivos, porque é um dos que mais produz também empregos, não é, São Antônio? É realmente um convite para o governo incentivar as empresas que estão a fim de melhorar, de crescer, de aproveitar essa oportunidade dos grandes eventos para gerar negócios e gerar empregos. Bom, eu só tenho que agradecer a todos vocês pela participação, muito obrigada por terem disponibilizado um tempinho aqui para a TV São Papão participar ao vivo. Eu gostaria que vocês fizessem algum comentário, deixassem uma mensagem, uma consideração final da sua empresa. Então, em nome da empresa Perfecta Curitiba, a gente agradece o convite, foi pego meio de surpresa para vir aqui, a pessoa que estava designada para vir fazer a apresentação não pôde, estamos atendendo clientes, o nosso estande e fica um convite para todos que quiserem visitar o nosso estande. Qual que é o endereço do estande de quem quiser visitar? Olha, na verdade eu não sei o endereço, é bem aqui reto, aqui atrás na esquina. Está certo, obrigada. Obrigado, boa tarde. Obrigada. Moinsa da Clara agradece pelo convite. Eu que agradeço. Estamos com o estande aqui aberto a visitas e dei uma passada lá que está muito interessante. Está certo, você quer deixar o endereço do estande também? Um excelente pastel, um espante, concentrado, muito bom. Tudo de primeira. Muito obrigada pela sua participação. Bom, obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês, mais um ano aqui, parabéns pela feira também. Convido a todos para participar e visitar o nosso estande, nós temos curso também no nosso estande, aula show. Nós ficamos na rua B3 e 4 e nós estamos com o grande lançamento do ano que é o chocolate da marca Chocolate Ema Valério. Então convido a todos para conhecer também nosso estande e os grandes lançamentos do ano. Muito obrigada. eu represento o São Papão, agradeço a oportunidade, agradeço aos presentes, é muito importante tê-los como parceiro aqui em nossa feira, todo ano isso nos enche de honra, nós somos gratos a vocês e estamos aqui à disposição de vocês, a nossa Aipan TV também está à disposição de vocês, se vocês quiserem, obviamente vão lá fazer reportagens no estande de vocês para depois passarmos essas novidades todas que vocês estão tendo, seria interessante que lá fossem, tá certo? E muito obrigado a você também.